Torcedor botafoguense, muito boa noite, voltei aqui nos bastidores da arquibancada, fim de noite, trazendo as notícias do Botafogo. Você que não é inscrito em nosso canal, na tela, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e receba o nosso conteúdo aqui nos bastidores da arquibancada, o canal raiz, que vem trazendo ao linguajar do torcedor, aquele papo campeão de torcedor para torcedor, onde você é o termômetro dos bastidores da arquibancada. Gente, é o seguinte, nesse fim de noite, trazendo as atualizações, mercado está aquecido, o Botafogo realmente deixar aqui um abraço para o Bocão do Resenha Alvinegra, que trouxe inicialmente a informação que o Botafogo estaria retomando as negociações com o Alain e a gente tem essa expectativa do Alain Volante, que o Botafogo realmente continua no mercado, se reforçando e o Alain é um nome que, com a chegada do Luiz Henrique, ele realmente está, sim, empenhado em vir para o Botafogo e o Botafogo retomou as negociações com o Atlântico, então a gente vive essa expectativa, assim como a chegada de um lateral direito, que o Botafogo tem em vista, o Botafogo está no mercado, pode ser o Montiel, Pet, pode, pode ser o Montiel, mas o Botafogo está, sim, negociando com outros atletas no mercado. A gente também soube, também, que a saída do Segovinha, indo para o RWD Molinebeck, isso abriria no mercado a possibilidade da chegada de um jogador estrangeiro. Então, essa é a novidade também que a gente traz aqui nos bastidores da arquibancada. Segovinha, na minha opinião, foi emprestado, mas não deve mais retornar ao Botafogo, tomara que ele consiga êxito, para que John Textor tenha o retorno daquilo que ele investiu. Para mim, esse clube belga, na minha visão, é uma espécie de Paraguai, de John Textor, onde ele, literalmente, descarta e recoloca jogadores no mercado. Aqui o papo é reto, literalmente, a gente não está aqui para fazer média com ninguém, a gente dá o papo aqui, raiz para você, torcedor do Botafogo. Então, vamos aguardar, provavelmente amanhã teremos novidades no mercado da bola, e vamos trazer aqui as atualizações para você, torcedor do Botafogo de futebol e regatas. Uma ótima noite a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo!